Murilo, bom dia. Antes de falar sobre o jogo contra o Botafogo, a TV Alterosa todo ano faz o troféu Tele Santana, que indica os melhores de Minas Gerais. E até pelas suas atuações, possivelmente você pode estar entre os indicados. Ficaria feliz com uma indicação e quem sabe vencer um prêmio desse? Então, bom dia. Ficaria muito feliz. Eu acho que isso é muito importante para a carreira de um jogador, principalmente para mim. Foi o primeiro ano agora onde eu pude estar muito bem, um 2017 maravilhoso. Onde Deus pôde me abençoar muito, eu ficaria muito feliz. Não só você, né? Acredito que tenha vários jogadores do Cruzeiro lá, indicados até pelo ano bem produtivo do time? Sim, eu acho que todos são merecedores, né? Pelo ano que a gente fez, todos aí, sempre falo isso, todos são profissionais. Então, foi um 2017 muito bom, onde todos nós merecemos estar nessa premiação. Agora, Murilo, a gente sabe que é o último jogo do Cruzeiro, já quase férias, todo mundo programado aí com viagem, às vezes descanso. Mas você quer estar nesse jogo, quer buscar mais uma vitória para o time no ano, mesmo o Cruzeiro já não buscando mais nada no brasileiro? Então, eu quero estar sim, eu quero estar sim, é o último jogo. Meu pensamento é de finalizar bem, de poder honrar mais uma vez a camisa entrando dentro de campo. É a última do ano, então eu espero estar lá e vou dar o meu melhor. Murilo, qual é a motivação para essa partida contra o Botafogo, para vocês do elenco, já tendo conquistado o título da Copa do Brasil, estando na Libertadores, e tem essa posição no campeonato? Então, acho que é a camisa do Cruzeiro, isso envolve muita coisa. Sempre quando eu entro, dependente do que está valendo, eu entro para dar o meu melhor, pelo clube que eu estou defendendo, pelo clube que sempre me apoiou e me resgatou, de lá de onde eu vim. Então, acho que isso é o fundamental e eu espero isso, mais uma partida para dar a minha vida. Alguns atletas já estão adiantando a bateria de exames para a pré-temporada do ano que vem. Quanto importante é isso para vocês, que embora estejam já no fim de temporada, já adiantarem esses exames? Então, ano passado eu peguei um pouco dessa transição também, de poder adiantar alguma coisa. Então, melhora muito em questão dos exames, já mata logo agora no final do ano, para no início focar só na preparação física e dar um bom adianto. Murilo, você teve sondagem, o pessoal da Europa buscou saber informações sobre você, para levá-lo. Qual é o seu projeto para o ano que vem? Fazer uma boa temporada para ser negociado? Como é que têm sido os seus planos? Então, meu pensamento, como eu já falei várias vezes, é de poder ganhar mais títulos pelo Cruzeiro. Como eu já falei, eu tenho um carinho enorme pelo clube, então meu pensamento é esse, de ganhar mais títulos pelo Cruzeiro e depois pensar em buscar a Europa, buscar outros lugares, outros áreas. O Cruzeiro confirmou ontem a primeira contratação para 2018, foi um jogador que já passou por aqui, você estava na base, você conhece, dá para falar alguma coisa? Como é que o grupo recebeu essa notícia da vinda do Egídio? Então, deve estar falando por agora, porque foi ontem, ontem, à tarde, à noite, aí não teve essa conversa ainda. Como eu cheguei, fiz exame agora, aí não teve muita essa conversa ainda. Mas todo mundo conhece o Egídio aqui, a gente sabe da pessoa que ele é, um cara muito legal, divertido, então vai ser muito bem-vindo, como ele sabe, ele deve estar feliz também de vir pelo clube e pelo grupo que tem aqui. Murilo, em termos de condição física, está tranquilo para esse último jogo? Você vinha reclamando de algumas dores nos últimos treinos? Então, estou bem tranquilo, foi uma dor na coxa, onde está me incomodando, pelo fato de ser já o final do ano, onde eu tive dois anos seguidos, então estou muito desgastado, mas eu estou firme e forte para o último jogo. E nem machucar para não entrar de férias aí machucado. Isso aí é o que não pode acontecer, não pode acontecer, mas eu estou bem tranquilo, não vai acontecer isso não. Esse duelo contra o Botafogo, o Botafogo joga a vida, valendo vaga para eles na Copa Libertadores. Você acha que pode ser uma dificuldade a mais para o Cruzeiro lá no Newton Santos? Então, teve outros também, o Vitória, teve o Vasco também que deu a vida e a gente se comportou super bem. Então, acho que isso aí vai ser um fato normal que a gente vem pegando desde a final da Copa do Brasil, que a gente foi campeão. A gente vai seguir firme, trabalhando, mas um jogo aí que a gente vai encarar bem. Murilo, você falou aí sobre desgaste, todo mundo muito desgastado, mais de quase 80 jogos no ano. Você acha que para o ano que vem, com Libertadores, é necessário dosar um pouco mais, de repente poupar jogadores em competições como o Campeonato Mineiro, para ganhar Libertadores, ou você quer jogar todos? Então, não tem como falar isso ainda, né, cara? Mas eu acho que a nossa comissão, toda a parte da fisioterapia dos médicos, eu acho que isso cuida muito bem. Esse ano foi excelente, eles cuidaram muito bem. Eu acho que ano que vem não vai ser diferente, ele vai cuidar da gente da mesma forma. Murilo, depois de um ano intenso, conquista da Copa do Brasil, vem as férias. Como é que você pensa em aproveitar as férias? O que você gosta de fazer? Então, eu gosto de curtir a família, cara. Eu sempre gosto de estar com eles. Eu já comprei a passagem, já. E onde eu compro a passagem, eles vêm comigo. Então, eu acho isso muito importante. Todas as coisas que eles fizeram antes, eu vou dar esse prazer de dar para eles a alegria de poder estar comigo sempre num momento bom e ruim.